Fala pessoal, o governador de São Paulo não se cansa de tomar medidas autoritárias. Dessa vez ele está exigindo comprovante de vacina para quem queira apenas fazer uma prova escrita do Detran. Então eu, junto com o governador de São Bernardo do Campo, Paulo Chuchu, a gente está entrando com uma ação popular para barrar essa medida. E eu aconselho a todos vocês que são diretamente interessados em algo no Detran ou em qualquer outra coisa que seja, para que a gente entre na justiça sim. Ali é um lugar para a gente exigir os nossos direitos. A gente tem que deixar desconfortável essas ações ditatoriais. Porque se a gente nada fizer, hoje é a prova do Detran. Amanhã, quem sabe, como os muitos já desconfiam, pode ser até numa eleição. E é com base nesse tipo de desconfiança também que eu estou preparando uma consulta em caráter abstrato ao TSE, perguntando sobre a possibilidade, né, caso alguns governadores ou prefeitos exijam um comprovante de vacina para votar. Como é que ficaria nesse caso? Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fui. 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 Fui.